Vagos fantásticos, atraentes, incomuns. Aprisionados no mundo vulcânico, eles guardam as águas mais ferozes da África, contaminadas pelo carbonato de sódio, cáusticas, alcalinas. Esses caldeirões amargos lembram imagens de um outro mundo, mas não são inabitados. Uma criatura extraordinária encontrou aqui o seu lugar. Flamingos. Milhões de flamingos migram e aportam no Drift Valley. E eles parecem saber instintivamente quando o lago estará balanceado de água e soda para suportá-los. Um mar rosa. Um dos espetáculos mais surpreendentes deste imprevisível berço de vida. Com suas pernas longas e finas, eles conseguem tolerar o líquido que facilmente derreteria a pele de qualquer outro animal. O lago guarda uma alga verde e azul que demicia os pássaros. Usando seus picos para cima e para baixo, eles nem molham a cabeça. Conseguem evitar que o banho ácido molhe as pernas. Uma evolução milagrosa. Mas flamingos também precisam de água fresca para beber. E para a sorte deles, em volta dos lagos, existem poças de água limpa. Um alívio que brota das profundezas da terra. E uma chance de lavar qualquer vestígio de soda da pele e das penas. De tempos em tempos, quando as condições são perfeitas, as elegantes aves rosadas se juntam na dança do amor. Cerimônia mágica. São as águas africanas preciosas, ditando os rumos da vida. Moldando a evolução dos animais. Elas são o sangue que mantém vivo o continente. Moldando a evolução dos animais. Moldando a evolução dos animais.